Fala pessoal, Eric aqui, bora assistir mais um joguinho do pessoal do Flamengo lá na Solo Kill, né, europeia A gente dessa vez vai assistir um jogo do robô, jogando de Irelia A Irelia é, de longe, o campeão mais icônico do robô que a gente teve nessa final, né Foi o campeão que ele resolveu tomar responsabilidade e jogou muito bem com a Irelia Ele foi até o MVP dessa final contra ele no TZ Então nada mais do que a gente trazer o game dele aí jogando de Irelia Pessoal, se você gosta que eu traga esses jogos dos jogadores do Flamengo lá na Solo Kill, europeia É muito importante que você, nesse instante, deixe o seu like, comenta aí e comenta quais outros jogos você gostaria aí que eu trouxesse E quais jogadores você gostaria de ver e etc, né Por enquanto, eles ainda estão caindo bem raramente com alguns jogadores profissionais da Europa Mas com eles evoluindo e ganhando mais level, a gente vai ver isso rolando mais vezes, vai ser bem da hora mesmo Vamos dar uma olhadinha então no robô, jogando contra essa Camille, né, na top lane aí Então pessoal, realmente, deixa o like que é muito importante e comenta também, né Pra quem tá... Opa, a Camille vai dar o stun nele A Camille pegou o level 2 antes, né Então o robô não consegue trocar com ela Ela conseguiu ele dar um pouquinho de haraz nele ali Então pessoal, quem tá animado pro Mundial e tudo mais Eu vou tá indo pra Berlim fazer toda a cobertura do Mundial Então se você quiser acompanhar o Flamengo, eu vou tá trazendo entrevista com os jogadores do Flamengo Direto de Berlim Ó, o robô agora conseguiu encaixar o stun Jogou bem Conseguiu ganhar essa troca aí Ele vai pro all-in, né, velho Tirou o flash da Camille Ótima jogada do robô Voltando a falar, se inscreva aqui no canal do Mais Esportes, né Eu tô com a ideia de trazer um vídeo desses aí também da Solo Kill até eu ir pra Berlim Pelo menos um vídeo por dia Então, é muito importante que você realmente se inscreva aqui no canal E ativa o sininho pra você não perder esses vídeos O robô conseguiu encaixar o stun ali Tá chegando agora o Silas E eles vão conseguir se abaixar tranquilamente, né Camille nem flash tinha também Pra galera que não me conhece, eu sou o Eric Pessoal, sou dono do Mais Esportes A gente tá sempre trazendo conteúdo da melhor maneira possível aqui E o conteúdo é sempre feito pra vocês e tudo mais Então, se inscreva aqui no canal que você vai curtir bastante os vídeos, né Tem gente que reclamou que eu tava narrando o jogo e tudo mais Cara, você pode simplesmente criar uma conta na Europa e ir lá e assistir os jogos se você quiser também, né Então, se você quiser assistir o jogo sem ninguém narrando Você pode abrir o LoL e assistir, sacou? Então, essa que é a dica que eu dou aí pra galera Que estamos com 4 minutos de game Olha só, a Camille tá aqui em cima E o robô acabou de dar esse TPzinho pra bot lane O robô vai conseguir essa kill, será? Uh, ele não conseguiu dar o Q ali A Camille também vai ter lá É, agora a situação pode ter ficado meio zoada ali pra eles, né A Camille pegou um double kill, o robô tava bem na frente Poderia ter sido um triple kill da Camille ali Nossa Calma aí que eu vou ver a jogada do robô de novo ali Olha só O robô coloca, encaixa o stun na Kaisa e ele vai pra cima dela Mas a Kaisa, a Kaisa tinha flash, né E ele acabou ficando em uma posição bem difícil ali depois desse flash O Silas chegou ali, mas tá todo mundo com pouquinha vida Foi uma troca bem ruim mesmo Bem feliz ali pro time do robô Só tem o robô do Flamengo nesse jogo, tá pessoal? O robô voltou pra lane e agora dentro da lane Acho que ele consegue controlar melhor ali, né Tá com level de vantagem, tá com mais minions Tá 15 minions na frente, né Isso é bastante coisa É mais que duas waves Agora sim Que isso, essa Camille Beleza, é Ela só vazou ali, a Camille Camille Mechanics, né Se o robô tivesse stun ali, talvez ele conseguiria Conseguiria parar ela no ar Errou o stun, só vai voltar então, né O robô agora ele quer deixar a lane ali Onde ela tá agora, né Nossa Ele vai dar mais um quê? Não, ele vai voltar agora Ele quer deixar a lane aí Porque ele tá ganhando as trocas Ele tá indo bem nas trocas Então ele mantém essa lane aí A Camille vai ter um risco de gank gigantesco Se o Salyus quiser aparecer aí É free gank pra ele, né E agora ele ainda tá com vantagem de XP Ele pega 6 antes Então ele só vai frisar Foi até bom ele não ter pego essa Tiamat De uma vez Que ele é mais de boa dele frisar Fica mais fácil ainda pra ele frisar Opa, encaixou o stun Acertou o ultimate também Será que ele vai? Nossa, robô O que que você fez? Ele tava indo? Ele... Ah, não, não vou não Ah, eu vou sim Ah, não vou não Ah, eu vou sim É, a Camille também tá com pouca vida Mas ela tem o stun dela, né O robô tem que tomar cuidado Repara que o robô tá Ficando meio longinho da parede ali Porque ele sabe Tranquilo Vamos ver o que que o robô vai fazer agora Nossa Nem vou voltar a se jogar, pessoal Só apareceu um Lucien ali E o Toa e ele morreu Nem insta morreu Não foi muito feliz ali pra ele, não Tem o Lucien midi no outro time, né O robô voltou pra lane Agora ele tem a Tiamat Ele vai conseguir puxar ainda mais a lane Nossa Se ele tomar esse gank aí Pode ficar zoado Pra situação pra ele, hein Ele ainda não gastou o stun Pera aí Ele já deu o stun Já deu É Ele é a narração minha ali Não viu o stun dele Mas Tomou essa Rek'Sai Agora o robô tá muito ferrado mesmo Tá muito ferrado na lane Camille tá cheira as barricadas Vamos comparar o ouro, né Camille tá com 3K e 700 Quase 1K na frente dele E ele tava com controle total da lane, né Complicado demais isso Puxou Vai ver se ele pega uma barricada Pegou Mas a Camille voltou Às vezes eu passo rápido assim, pessoal Foi mal que Eu tento já dar desacelerada assim Que rola a treta, beleza Olha só A Camille já tem uma shin Ela tá com muita vantagem na frente do robô O robô não consegue trocar com ela Eu acho, né Ela tá esperando o ult dela voltar Talvez o robô tenha ult Talvez assim, enquanto o robô tenha ult Ele consiga ganhar essa troca Eu tô pensando que eu não conheço tanto matchup Assim Ó Foi pra cima e conseguiu stun Eu acho que Nossa Tá, o robô foi maluco ali Mas foi clean, hein Foi clean do clean, robôzão Clean do clean Ele se arriscou pra caramba Mas foi bem clean mesmo a play Pegou ali a última A outra barricada, né E vai dar o recall agora Agora é ele que volta de feige Não shin Achei que ele... Ah, voltou de Feige e shin, né Fago e fugor Agora, agora Agora essa Camille não ganha troca dele mesmo É, eu acho que realmente, né Independente da Camille que tava com vantagem de De item naquela hora e tal Se o robô acerta o ultimate nela Ele ganha troca Eu acho que é bem assim Esse matchup assim Pelo que eu tô vendo aí Porque eu não conheço tanto do matchup mesmo, pessoal Ó, a Camille foi pra cima O robô deu um W muito bom Ele não tem ultimate, então Não sei se ele vai prosseguir agora, né Apareceu o Silas É, o robô tá sem ultimate Mas eles conseguiram essa eliminação Nossa, o Silas tava com o ultimate do Zilean, cara Então ele tava muito de boa pra fazer essa troca mesmo Vamos ver se vai rolar dive agora do robô Ou se ele vai tentar fazer algo com essa pressão Então é isso aí, pessoal O robô vai pro arauto Fazer esse arautozinho ali de boas A Camille continuou puxando Ele vai atrás dela, hein Achei que ele ia meter já aquele QQ ali nos maguinhos Pra tentar pegar ela Vamos ver se vai rolar dive Vai tentar divear, né, robô? Tá louco pra divear Acertou o stun Ah, não foi pro dive Vai Dive Dive Tem a Rek'Sai vindo ali Tô até nervoso agora pra esse dive Meu Deus Ah, a Camille desviou do ult dele Aí foi de base Cara, ele lutou quando a Camille tava Apareceu, né, pelo menos Não sei se foi a reação da Camille Ou se ele lutou bem errado ali Eu acho que ele lutou errado Troca lá rolando na bot lane Vai dar bem ruim também pro time do robô A Kaisa já tá eliminando o Lucien ali E a Janna foi de base também Eles tão assim O Silas tá forte Esse Jean, ele morreu pra caramba Mas ele não tá tão atrás em gold Se você olharem Ele tem até mais gold que a Kaisa O robô tem mais gold também Então o jogo tá bem pau a pau ainda Por mais que eles estejam perdendo em kills, né Esse arauto agora também pode dar uma desequilibrada ali Que essa torre vai cair Ó, o robô aqui 15 minutos invadindo A Jungle Será que ele consegue pegar esse Lucien? Lucien não Mas essa Hexar ele pega, né Ó De boa Pegou a kill ainda A Erelia é um campeão que é importante Ela tá forte, né A Erelia tem que tá forte Então é bom Ele tá pegando o máximo de kills possíveis ali Ele já deve ter o gold já Já tem o gold pra Trinity Force Talvez um recalde dele agora seria importante Mas ele vai puxar só o Ava aí antes Cara, se esse Lucien aí bobear O robô dá e vai ele também Vamos ver se o robô Tá igual eu na solo aqui, ó Adoro ficar paradinho ali também Hum Ah, cara Mano Se Lucien foi Meu Deus Se Lucien foi Meio bronze ali, né O cara foi andando pra cima da Erelia E tá achando que é quem? O cara é um Lucien, velho Você não anda pra cima do Meirelia Você vai morrer Ele desviou do stun E achou que é o bichão Tá ligado? Que desviou do stun Essa kills teria sido Mais fácil ainda, né Se ele tivesse acertado o stun Essa Rek'Sai é a mesma coisa Se ela chegar perto do robô E o robô mata ela Agora ele vai voltar de base Vai comprar a Trinity Force Fechar a botinha Talvez ou não Fechou a botinha Pegou a Ninja Tab E já pegou uma picareta ali Pro seu próximo item Vai pro drag ali Ajudar o time dele A controlar a visão do drag A Camille Deu um pulão meio suicida O robô só ignora ela E tá indo pra trás A Rek'Sai mesmo Rek'Sai nada, né Foi atrás da Kai'Sa Que tá mortinha já Nossa Acertou o time na Kai'Sa E na Rek'Sai Boa, robô Caramba Enquanto isso Tá rolando treta ali também Triple kill do robô O robô tá gigante Cara, o robô tá jogando muito Com essa Erelia, velho Eu quero ver ele jogando com ela Eu quero ver ele puxando Essa Erelia no Mundial Pelo amor de Deus, velho Jogou pra caramba Com ela na final Tem que puxar ela aí No Mundial mesmo O Goku é muito bom De Erelia também O Flamengo tem que usar Essa Erelia como um flex pick, né Vamos lá 19 minutos de jogo O robô tá ali de boa Fazendo a sua O aronguejo Tá todo mundo aí, né Se pau os caras vão tentar Dar engage Vamos ver É, o robô tomou Esse slow do Zilean Vai só vazar Ele acertou o stun, né Jogou bem O robô tá gigante Agora já Entrou com esse ultimate aí Nossa Cara, o robô com ele Tava 0-3 Agora ele tá 10-4 Tá arregaçando no jogo agora Camila splitando E o robô tá lá Brigando no mid Agora com 21 mid game Será que ele pega Essa Kaiça? Não, mas tem um Tem uma Rekside Brinde ali Beleza, Kaiça Eles vão Baron? Eles podem Baron, velho O robô que tá lutando Nossa, eu nem vi o robô ali, velho Ó o robô e o Silas entrando Se esse Lucian der o passinho pra frente Ele morre também, hein A Jana só deu slow Ah, eles não conseguem matar, não É Foi ganância aí agora, hein Ou não, né Nossa Foi quase Cara, o robô tá muito grande, velho Ele bate muito com essa Irelia, né Errou O Stalman tá de boa A vida dele já Ele fechou A Hydra Raivosa, né Pra curar mais Cara, tá quase o ultimate Ele tá quase voltando, hein 13 segundos pra esse ultimate dele voltar Mais uma aqui pro robô Eles vão dar GG agora, se pá Se ele pegar, sacar isso aí Ele já tá com o ultimate? Já Nossa, errou o ultimate É, aí eles trollaram Abortar a missão, pessoal Vocês tem que voltar só Mas sim Vocês viram, né Que tipo assim Na minha opinião, o robô aí Ele tava ganhando a lane o tempo todo Ele tinha muita noção do matchup Ele sabia o que ele precisava de fazer O outro time A Camille Acabou comprando umas trocas Ela não podia comprar também, né Aquele TP da Camille foi muito bom Mas chegou no ponto ali, cara Que o robô tinha vantagem O robô soube abusar bastante Soube abusar bastante Da vantagem que ele tinha Vamos lá, estão com 26 min Eles estão controlando a visão do Baron E ali no mid Ele é blanco e pegou A Camille Esse pau robô Eu ia morrer aí, hein Nossa, ele insta morreu Mas talvez Talvez vai dar bom Pro time deles ali ainda Ó, Leblanc pegou um Pescou um já Silas tá gigante também Nossa, cara Os caras não morrem, não É, vai ser GG É isso aí, pessoal Se você curtiu esse vídeo Lembra aí de deixar o like Se inscrever no canal Lembrando também Que o mais exposto É patrocinado pela Betway Que é um site de apostas Confiável Então se você tem mais de 8 anos E quer apostar no Flamengo Durante os Jogos do Mundial Tem um link pra Betway Aqui na descrição desse vídeo Beleza? E com esse link Você vai dobrar O seu saldo, né Então já dá uma olhada Nesse link aí E tamo junto, pessoal Entra aí já No link que tá aqui Na descrição da Betway Cria sua conta lá Pra você poder apostar No Flamengo Durante o Mundial Ou apostar em qualquer Outro time que você quiser, né Comenta aí o que você achou Da performance do Robô Nesse jogo aí Se a Irelha dele tá Afiado ou não Pro Mundial Deixa o like Se inscreve no canal E comenta Um grande abraço Valeu e falou! Tchau 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 Tchau